As vésperas da virada de ano, as distribuidoras e empórios veem o movimento aumentar significativamente por causa das festas do Réveillon. Nessa distribuidora no Jardim Novo Mundo, o gerente diz que o aumento no movimento nessa época do ano chega a quase dobrar. As bebidas mais procuradas para o Réveillon são, sem dúvidas, os champanhes e também espumantes. A procura aqui na loja, 70% são as compras de espumantes. A maioria das compras, a maioria das vendas são espumantes aqui na loja. A maior procura agora no final de ano. E se engana quem acha que na hora da virada de ano para as comemorações pode ser qualquer tipo de champanhe ou espumante. É importante na hora da escolha saber o que está levando. O champanhe, ele pode ser chamado só na região de champanhe, na França. E espumantes são os espumantes vendidos no Brasil. Os espumantes são vinhos gaseificados a partir de um processo da dupla fermentação natural, que é responsável por criar aquelas borbulhas e também a espuma da bebida. Nessa outra loja do setor Nova Suíça, o movimento também aumentou muito. Nos últimos dias, a loja ficou lotada. Segundo o gerente, por causa do grande movimento, o estoque precisou ser reforçado. E a loja fez até desconto para atrair ainda mais clientes. A loja está lotada, está cheia, repositor, a gente contratou mais, porque não está dando para repor a loja inteira. Toda hora chegando caminhão, mercadoria e desse jeito, lotada. Tiago também dá dicas importantes para saber como escolher um bom champanhe ou espumante para a virada de ano. Olha, qualidade, preço, você pode olhar as uvas, procurar o que você está querendo, pergunta, pede um auxílio para o atendente, para o sommelier. De acordo com o que você explica, o que você está querendo, ele vai te indicar um vinho certo ou espumante. A Carla está de férias em Goiânia e diz que na hora de escolher o espumante, ela não olha muito as marcas, mas gosta de um bom produto. Geralmente, assim, vou mais aleatório, né? Não tenho uma linha a seguir, mas eu gosto de uns melhores, assim, mais adocicadinho, né? Não gosto daqueles do bruto, não. E na hora de levar um espumante para casa, a Cássia diz que tem que saber o que levar. Sim, para começar o ano bem, trazer bons fluidos. Feliz ano novo. Um ano abençoado para você também. Um ano abençoado para você também.